Olá a todos e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Hoje é sexta-feira, sexta-feira a seguir ao feriado 15 de agosto e a minha empresa deu-nos este dia, portanto hoje não trabalhamos, o marido trabalha, portanto eu estou sozinha em casa e vocês sabem que eu amo estar sozinha e eu acho que sou sempre muito mais produtiva quando estou sozinha. Portanto, temos aqui algumas tarefas para hoje, eu quero partilhar tudo isso com vocês, mas comecei então aqui o dia a tomar o meu belo banho e vesti aqui uma t-shirt do marido porque são mais larguinhas e eu gosto de estar confortável em casa, portanto estou aqui com a t-shirt do marido assim larguita e tal como eu vos disse este vídeo vai ser assim com uma partilha de várias coisas, um mix e eu posso já aqui de tanta antemão dizer-vos o que é que estou a planear, a partilhar com vocês. Tudo o que eu como num dia, portanto hoje eu vou partilhar isso com vocês, sei que é um conteúdo que vocês gostam de ver, eu também gosto de partilhar, portanto vai ser isso. Tenho aqui algumas pequenas tarefas para fazer e queria também hoje gravar dois vídeos da ASMR para vocês ou pelo menos um porque eu sei que é algo que eu estou a dever já há algum tempo e portanto a ver se hoje fica feito. Então, neste momento são quase nove e meia da manhã, eu ainda não tomei o pequeno almoço, não fiz nada, não organizei a casa, nada, 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 ontem como eu vos disse foi feriado e eu também não me dediquei à casa, fiz o mínimo possível que é lavar a louça do jantar e arrumar a louça durante o dia enquanto fomos utilizando, mas fora isso eu não fiz mais nada. Então, eu ontem à noite enquanto que estava aqui a arrumar a cozinha, fui apontando aqui umas coisas que eu vi que era necessário fazer e portanto fui apontando aqui que era para não me esquecer e eu comprei este daily planner na Tiger e já não me recordo quanto é que paguei, mas sei que foi baratinho e portanto vocês podem ir apontando e então quais são as tarefas para hoje? Quero lavar os lençóis, preciso-lhes lavar, portanto é a primeira coisa que eu vou fazer mesmo antes de tomar o pequeno almoço que assim fica resolvido, quero limpar o frigorífico porque tem ali muita coisa dentro, eu hoje também quero aproveitar para na hora de almoço fazer, o meu almoço vai ser assim um mix de restos e então eu quero ver o que é que tem no frigorífico e o que é que necessita então para o meu almoço, limpar a gaveta da máquina de lavar porque está a precisar, está assim suja, portanto preciso de a limpar, limpar o forno porque eu ontem utilizei o forno para fazer o que é? Fiz um frango assado no forno com batatas e notei que ele estava um bocadinho sujo de quando eu fiz aqui a receitinha dos folhados de pêssego e portanto ficou sujo nessa altura, não limpei, esqueci-me e ontem verifiquei que então precisava de fazer uma boa limpa em relação a isso. Preciso de fazer sopa, que a nossa sopa terminou ontem, como vocês sabem ou pelo menos já partilhei aqui várias vezes, eu não sou de sopa, portanto a sopa não é para mim, é mais para o marido, quero então gravar a ASMR, o mínimo um vídeo, mas queria ver se gravava dois, vamos ver como é que vai estar da minha vontade. Preciso também de editar dois vídeos porque além deste vlog que eu estou a gravar agora e dos vídeos da ASMR que eu vou supostamente gravar hoje à tarde, eu tenho já dois vídeos gravados para vocês, mas ainda não estão editados, portanto queria aproveitar para editar hoje, até porque um deles sai segunda-feira. E preciso de preparar papas de aveia, eu gosto de preparar já em potinhos individuais que assim nos pequenos almoços eu não perco muito tempo, amanhã é sábado eu tenho exercício com a solange e depois do exercício eu estou morta e depois a vontade de fazer alguma coisa é mínima, então eu já deixo preparado no frigorífico, eu gosto de comer frio juntamente com fruta, mas se vocês não gostarem de frio podem sempre colocar uns fundinhos no micro-ondas e fica morno. E é o que eu tenho para hoje, não vou dedicar a limpar a casa, também estava a pensar por mais roupa a lavar além dos lençóis, mas também não vou fazer, eu vou deixar depois a roupa mais para o fim de semana, tenho sábado e domingo para tratar da casa, para tratar da roupa, hoje queria mesmo dedicar-me aqui a pequeninas coisas que estavam pendentes e é isso, eu vou então partilhar tudo com vocês. Para agora para o pequeno almoço eu vou fazer iogurte com frutas, portanto eu tenho aqui um iogurte natural, junto um bocadinho de melo, junto fruta, porque tenho aqui bastante fruta, tanto aqui como no frigorífico e vai ser esse então o pequeno almoço. Partilhando já aqui também o que é que vai ser o nosso jantar, eu vou fazer um salmão assado, ainda não sei se vou utilizar a airfryer, se vou utilizar o forno, ainda não sei se aquilo vai acabar aqui na airfryer, mas portanto, será salmão com broa. E eu depois vou fazer aqui um refogado de cebola com broa e com um bocadinho de azeitona, que depois vai levar por cima do salmão e o salmão vai então assar. E de acompanhamento temos legumes, como já tenho aqui a broa, eu não sei se quero utilizar mais hidrato, mas se nos apetecer mais um bocadinho de hidrato, tenho ali arroz já pronto, daquilo que eu costumo comprar no mercadone e portanto vou utilizar esse. São estas as refeições do dia, já aqui de antemão, mas eu vou partilhando então já que o vídeo de hoje é o que é que eu como durante um dia. Vou então agora buscar os lençóis, para depois então tomar o meu pequeno almoço e começar aqui a dedicar-me às limpezas que tinha programado. E aí E aí Se inscreva no canal Eu vou começar então agora aqui a preparar o pequeno almoço e tal como eu vos disse eu costumo utilizar este iogurte de proteína natural do Mercadona Como ele não tem qualquer quantidade de açúcar eu gosto de juntar um bocadinho de mel ou xarope de agave quando tenho xarope de agave E de fruta vou utilizar aqui pitaia Portanto Se inscreva no canal E este é então o resultado final Do pequeno almoço Como vocês viram foi rápido e simples de fazer E vou agora então tomar para depois começar aqui as tarefas E já passou mais ou menos uma hora Entretanto eu estive a secar o cabelo e prendi aqui um bocadinho que era para não estar aqui tanto à frente da cara E fui também fazer uma coisa que foi experimentar as roupas que eu comprei na Shein Porque como vou fazer hoje a edição do vídeo da parte da tarde eu tinha comentado com vocês durante a gravação desse vídeo Que iria comentar por baixo de cada peça que vos ia mostrando se realmente tinha ficado bem ou não E para conseguir fazer eu tinha que experimentar Portanto na altura as peças chegaram eu gravei o vídeo Pousei-as Deixei-as ali de lado e ainda não tinha experimentado Portanto fui experimentar agora e tal como vocês já viram no vídeo Que eu ainda não editei mas que vocês já ouviram Nesta altura Portanto porque vai sair antes deste vídeo Eu gostei de tudo Tudo me ficou bem Exatamente como está na foto Portanto não enganem nada Com exceção do casaquinho mais ou menos camel castanho Que me ficou muito grande Mas não quero dizer que eu tenha sido enganada Realmente quando fui para ver a foto dele Já na foto ele parecia muito grande Mas eu comprei na mesma Mas está tudo bem porque ele ficou um bocadinho grande Mas para andar aqui em casa no inverno serve perfeitamente Por cima do pijama Está tudo bem Portanto Feito isso eu venho agora aqui Porque vou aproveitar então para limpar o frigorífico O forno e ali a gaveta da máquina de lavar a roupa Uma vez que a máquina dos lençóis já terminou Eu também tenho que estender E então o que é que eu vou utilizar? Para limpar o frigorífico eu utilizo sempre esta misturinha E aqui dentro tem vinagre de limpeza Álcool e um bocadinho de água E é com isto que eu limpo o frigorífico Porque no início quando vocês abrem o frigorífico Vai cheirar um bocadinho a vinagre Mas depois ao fim de umas horas Vocês não têm cheiro a nada dentro do frigorífico Portanto isto é bom para eliminar os odores E é isto que eu vou utilizar Eu costumo fazer esta misturinha mais ou menos De 4 em 4 meses Isto dura bastante Portanto E depois para limpar o forno Como sempre eu vou então utilizar este Ultra forte do pingo doce Até a primeira coisa que eu vou fazer é Borrifar o forno com isto Que assim fica a atuar Enquanto que eu limpo o frigorífico E depois para limpar então a gaveta da máquina de lavar a roupa Eu limpo apenas aqui com detergente de lavar a louça Portanto nada especial Pego numa escovinha Escovo muito bem e fica limpinho como novo E então vou também estender aquilo E Pegando Aqui nas tarefas que tenho para hoje Portanto eu vou gravar o ASMR à tarde Editar os vídeos Eu vou editar-se que há depois no final Vou começar a edita-los no final Então de limpar aqui a cozinha E tanto a sopa como as papas de aveia Eu também só vou preparar à tarde Mais final da tarde Não vai ser já Por isso depois de limpar aqui Então A cozinha Eu vou me dedicar à edição dos vídeos Dizendo-vos que Quando eu faço a gravação dos vídeos Como está a acontecer agora E por isso é que vocês estão aqui a ver a imagem Ao contrário Esta é a minha mão direita Porque Eu estou a gravar com a parte da frente do telemóvel E quando gravo com o telemóvel Eu edito no Eu não sei como é que se chama o editor Mas eu vou colocar aqui Que é aquele muito habitual para os vídeos do TikTok E portanto é esse que eu utilizo Para mim é muito mais simples Porque edito muito mais rápido Faço logo a transferência para o YouTube E está feito Quando faço gravação com a máquina fotográfica Ou máquina de filmar Eu faço a edição no computador E depois demora um bocadinho mais Porque depois tenho que exportar para o computador Do computador tenho que exportar para o YouTube E demora sempre um bocadinho mais Mas é isso Portanto vou ver se então Eu edito agora da parte também À início da tarde Essas duas coisinhas Que assim deixo a parte De gravar a ASMR para tarde Por isso vou agora começar aqui A arrumar E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Até o momento já terminamos então aqui algumas tarefas, lavar lençóis, eu vou agora estendê-los, limpar frigorífico, feito, limpar gaveta da máquina de lavar roupa, feito, e limpar o forno, feito. Portanto, vou agora então estender e editar alguns vídeos. E eu vou agora então preparar o meu almoço. E eu fui buscar ao frigorífico tudo que eram sobras dos últimos dias e, portanto, coloquei aqui. E só para contextualizar, explicar-vos um bocadinho como é que tem funcionado aqui deste lado, eu tenho aproveitado os domingos à tarde para despachar algumas coisas, para preparar algumas coisas cá em casa. Portanto, no domingo da semana passada eu acessei batata doce na airfryer e ficou aqui então dois bocadinhos que vou aproveitar agora para este almoço. Cozi massa, que também fomos utilizando nas nossas refeições e ainda tenho aqui um bocadinho. Cozi ovos e tenho aqui o último ovo, que vou também aproveitar agora. E ontem eu fiz então como eu vos tinha dito, frango assado no forno e tenho aqui este bocadinho de frango. É isto então, eu vou aproveitar para gastar então agora isto tudo aqui na minha refeição. Assim, não se desperdiça nada e aproveita-se tudo. Espero aqui. E é este então o almoço, aqui um mix de várias coisas. Eu não vou aquecer, que eu gosto de comer assim em frio mesmo. Portanto, vou agora almoçar. Venho aqui partilhar com vocês um momento desesperante, que é... Eu editei o mini-vlog que sai na segunda-feira, portanto a editada está lançada no canal. E a seguir estive durante a manhã, durante duas horas, a editar o vídeo de comprinhas da Shein. Quando chegou ao final, depois de muito trabalho, aparece um erro a dizer que não é possível exportar, porque um dos vídeos tem um erro qualquer. E às vezes é complicado vocês chegarem ao erro, porque o erro pode estar no vídeo, pode estar nas imagens que estão anexadas. Há 300 mil hipóteses. Então, eu pensei assim, ok, na pior das hipóteses, eu tenho que voltar a editar tudo outra vez e, se calhar, através do telemóvel. Para isso, tenho que passar as imagens que estão no cartão para o telemóvel e está feito. Só que, esta inteligência rara, como ia começar agora a gravar o vídeo em SMR e ia utilizar o mesmo cartão, começou a apagar os vídeos que lá estavam. E um dos vídeos que apagou é o vídeo das compras da Shein. Entretanto, eu vim ao editor, porque vocês, através do editor, podem baixar os vídeos que têm lá. Baixei o primeiro, que tem cerca de 16 minutos. E depois o outro, que tem cerca de 6 minutos, é o que dá erro e, portanto, não me deixa baixar. Portanto, eu tenho aqui duas hipóteses. Ou eu gravo tudo outra vez e tenho que editar tudo outra vez. Ou eu gravo apenas os últimos 6 minutos, que mostram 5 peças e dá-me menos trabalho. Não sei, não vou me dedicar a isso hoje. Hoje vou me dedicar ao SMR, que era aquilo que estava definido. Mas quero-vos dizer que estou triste, que é muito desmotivador quando vocês gravam um vídeo, editam, estão aqui horas dedicadas a isto. E depois chega ao final e dá um M bem grande. Portanto, bora lá agora. Gravar o vídeo da SMR. Mas estou tristinha. tira, tira. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E eu terminei agora o vídeo de ASMR. Durou mais ou menos 18 a 20 minutos, por aí. Mas acho que vai ficar por volta dos 16, porque depois a cortar sempre uma coisa ou outra. E então ficou assim montado. Só que aqui já dá muito sol. Na parte da tarde dá muito calor aqui no quarto, portanto eu estou a suar. Tenho as mãos a suar por causa das luvas de látex. E eu queria ver se aproveitava para gravar outro vídeo. Mas eu queria gravar um vídeo de cabeleireiro para vocês. Só que eu não sei se vou conseguir aquilo que pretendo. Mas vamos ver se eu consigo então gravar isso. E terminei agora mesmo de gravar o segundo vídeo de ASMR. Portanto espero que corra tudo bem com os vídeos e com os óbvios. E eu vou agora arrumar aqui esta bagunça toda. E queria aproveitar que ainda é cedo e estou com vontade. E se calhar vou então terminar o vídeo das compras de Shain. Que assim fica feito, eu edito e não penso mais no assunto. Por isso vou fazer isso agora. Mas antes vou então dar aqui uma organizada nisto tudo. Tchau. Tchau. E já estamos aqui na hora do lanche. E o que é que eu vou lanchar? Temos aqui um bocadinho de papaya que eu cortei de manhã. Portanto vou comer isto. E de acompanhamento eu vou comer aqui um bocadito de barrita. Eu fiz estas barritas no fim de semana. Segui uma receita da internet e depois partilho com vocês. Mas eu posso assim dizer já de antemão o que é que vocês necessitam para fazer estas barritas. Vocês precisam de sementes de girassol, sementes de abóbora, aveia, arandos secos e amêndoa laminada. Vocês começam por pegar na amêndoa e nas sementes tanto de girassol como de abóbora. Levam um bocadinho uma frigideira. Deixam aquecer até elas começarem a fazer assim uns sons de estarem a ficar estaladiças, sabem? Retiram, juntam aveia, juntam os aranhos, juntam o mel, manteiga de amendoim, um bocadinho de sal e um bocadinho de canela. Misturam tudo muito bem. E se vai ficar assim... Nem sei muito bem, mas vai ficar mais ou menos assim. Vocês falam muito bem assim num refratário. Levam ao frigorífico durante 4 horas e ao fim de 4 horas retiram e cortam em formato de barritas. Eu cortei assim mais pequenininho, porque isto é bastante calórico. Com estes frutos secos, com a manteiga de amendoim. Portanto, a ideia é não comer em uma grande quantidade. E eu hoje vou comer porque é o único lanche da tarde. Porque já está tarde. Com esta questão dos vídeos eu acabei por me perder um bocadinho no tempo. E se fosse num dia normal eu faria dois lanches. Como este é o único, por isso é que vou então agosar aqui um bocadinho na barrita. Isto rende bastante. Vocês basta colocar no frigorífico durante alguns dias e podem ir comendo. Eu comi um bocadinho no domingo para provar. Levei para o trabalho na segunda. Comi ontem um pedacinho e hoje vou comer outro. Ainda tenho aqui bastante. Portanto, vai ser deste um balanche da tarde. Para entretanto, começar a fazer tanto a sopa como as papas de aveia. Para ficarem então para os próximos dias. E finalmente o vídeo foi partilhado com sucesso! Portanto, já temos aqui vídeo de comprinhas. Vamos então agora fazer a sopa. E eu vou então partilhar com vocês os ingredientes que eu vou usar. Eu tenho aqui meia cebola que tinha no frigorífico. Portanto, que vou colocar aqui na panela. E vou colocar um bocadinho de azeite para refogar. Vamos deixar a cebola refogar durante uns minutinhos. Eu não coloquei muito azeite. Mas é para refogar um bocadinho. E depois temos aqui a meia courgette. Estas são daquelas muito grandes que os meus pais costumam me oferecer. Aqui está a meia. E portanto, depois então da cebola estar refogada, vamos juntar a courgette. Deixamos então soltar um bocadinho de água. E depois juntamos aqui este litro de caldo de frango. E deixamos prever por um bocadinho. Vemos os temperos e depois ralamos tudo. E fica uma sopinha ralada. E depois eu vou colocar um bocadinho. Enquanto que a sopa está a fazer, eu vou aproveitar para fazer então também as papas de aveia. E normalmente as papas de aveia eu só posso comer 20 gramas por pequeno almoço. Portanto, eu como quero fazer para 3 dias, vou fazer 60 gramas. Portanto, já está pesado. Agora vou adicionar bebida de aveia. Eu gosto que as minhas papas fiquem cremosas, por isso adiciono uma quantidade razoável de bebida. E depois coloco na opção de 5 gramas, que é mesmo médio, para não se fazer lentamente e assim ainda ficam mais cremosas. Depois adiciono um bocadinho de mel. E um bocadinho de canela. E agora deixo cozer lentamente. As papas já estão prontas, por isso eu vou dividir aqui de igual forma. É normal que depois de preparada já não sejam os 20 gramas, já sejam muito mais. Mas vamos tentar então dividir de igual forma. E está feito. Agora é só deixar arrefecer e depois podem comer ou só assim, ou podem juntar fruta. No meu caso, eu junto sempre um bocadinho de fruta. Cerca de 100 gramas. E aqui já estão então prontos os meus pequenos almoços. Entretanto, já ralei a sopa. Vou deixar agora farver aqui mais um bocadinho a ver se engrossa. A nossa corjeta já estava assim bem macia, por isso foi fácil de ralar. Aqui já tenho algum feijão verde a cozer, que já deve estar a ficar quase quase pronto. E depois aqui, entretanto, eu já cortei a última... Eu tinha ali uma embalagem de azeitonas verdes por gastar no frigorífico. Portanto, terminei agora. Tinha mesmo só meia dúzia. Cortei aqui meia cebola roxa. E também tenho aqui um bocadinho de broa, que também tenho ali para terminar. É daqueles pães que eu costumo comprar fatiados do Mercadona de Aveia. E então vou também aproveitar para gastar, mas isso mais daqui é um bocadinho. E também já temperei o salmão. E já está ali pronto para o nosso jantar. Portanto, já podemos vir aqui e dar um visto naquilo que faltava, que era então fazer sopa. Está feita. Gravar ASMR. ASMR, feito. E editar dois vídeos. Com a graça do Nosso Senhor, está feito. E preparar papas de aveia, também feito. Portanto, iogurte com frutas para o pequeno almoço está. Restos para o almoço também. O nosso lanche também já comi. E temos então aqui para preparar o nosso salmão com broa e legumes. E vamos então começar agora aqui a fazer o refogado da broa. Eu comecei por colocar aqui a cebola com um bocadinho de azeite, mas coloquei mais azeite do que é habitual, porque a broa tem que ficar assim, não encharcada, mas com azeite suficiente, para não ficar muito seco. Porque depois, quando levarmos à airfryer, já vai ficar um bocadinho mais seco. Portanto, precisamos aqui de uma dose especial de azeite. Vamos deixar então esta cebola refogar. Quando estiver refogada, vamos juntar então aqui a azeitona e a broa. Entretanto, já coloquei aqui na airfryer o salmão, que assim depois é só colocar mais ou menos durante 20 minutos, 15, 20 minutos. Mas vamos vendo. Nós não queremos que a cebola fique muito refogada, é mais translúcida. E portanto, já está no ponto. Agora vou então juntar aqui as azeitonas. E vou juntar também a broa. Eu não fiz uma receita muito grande, porque são mesmo só 4 pedacinhos de salmão. Não são muito grandes. E vamos deixar então agora aqui a refogar um bocadinho. Como não é feito com a broa tradicional, a broa nunca vai ficar muito desfeita. Se fosse com aquelas broas de milho, acabava por se tornar assim mais migalha. Mas neste caso, isso não acontece. Então, vamos fazer. E já estamos no dia seguinte, é sábado, eu comecei então aqui o meu dia a fazer o exercício com a solange, já passou mais ou menos uma hora, uma hora e meia desde que terminou, eu já suei tudo que tinha para suar, e agora vou então tomar o meu canal moço, estão aqui então as papas de aveia que eu preparei ontem, e hoje decidi juntar pêssego, eu tenho aqui meio pêssego porque ele era muito grande, está aqui a outra metade, e é isso então que eu vou comer, de pequeno almoço, mas vim então aqui dar-vos o feedback da receitinha de ontem à noite, que foi então o salmão com broa. O que é que eu mudaria da próxima vez? Portanto, como vocês viram, eu coloquei na airfryer, selecionei a opção pêssego, ele diz-me automaticamente que são 15 minutos, mas depois posso sempre alterar para mais ou para menos, mas acho que 15 minutos é perfeito. Aquilo que eu faria de diferente na próxima vez era, colocava mais ou menos 10 minutos só o salmão, e depois colocava os últimos 5 minutos a broa, porque senti que ficou assim um bocadinho pó seco, estava bom na mesma, era muito saboroso, mas acho que podia-se melhorar aqui qualquer coisa, mas eu acredito, tal como eu vos disse, que se fosse com broa de milho, tinha ficado melhor, porque a broa desfaz-se mais. Esta aqui, como é de aveia e tem também sementes, acaba por não ser a melhor broa para esta receita, mas era o que eu tinha, também queria gastar o que tinha cá em casa, e volto a dizer, estava muito saboroso, o marido amou, ainda sobrou um bocadinho que ficou então aqui para uma próxima refeição. E é isso, portanto, vim aqui também finalizar este vlog com vocês, porque ontem os dias já começam a ficar muito escuros, portanto, eram 8 da noite e eu já não conseguia ter muita luz para vocês, então não fazia sentido, ainda para mais, as luzes aqui da cozinha estão sempre a dar o berro, portanto, eu tenho uma lâmpada que está sempre a piscar, então gravar para vocês com essa lâmpada não é o melhor, por isso vim aqui me despedir de vocês, obrigada por me acompanharem aqui mais um dia, foi um dia muito intenso, com muita coisa a acontecer, mas o bom é que consegui cumprir todas as tarefas que eu tinha destinado para o dia de ontem e fico muito contente, portanto, se gostam deste tipo de conteúdos, deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não se encontram subscritos e vemos-nos então no próximo vídeo. Um beijinho muito grande e tchau!